Nossa, Simão! Buenos dias, amigas! Aô, volada, Mr. President! A cor da galera amada! Ô, Simão, todo mundo pra fora da cama, porque atenção, prestação de serviço, se você um dia precisar de asilo na Hungria, nós estamos aqui pra ajudá-lo. Isso, é como se fala, preciso de asilo em Hunga. Opa! Prepara sua língua. Serviço de utilidade pública. Vamos lá. É Menedec Van Izukergen. Como é que é? Menedec... Eu acho que eu mandei até a foto pra vocês aí. Menedec Van Izukergen. Menedec Van Izukergen. Isso! E eu tenho aqui uma sonora... Menedec Van Izukergen ou NEM? Eu tenho aqui uma sonora feita pelo Adnet. O Marcelo Adnet. Com o Bolsonaro pedindo asilo em Húngaro. Olha! Mas isso é breaking news, peraí. Breaking news, gente. Quer dizer que o Bolsonaro, então, ele era nosso ouvinte, praticou e foi até lá pedir asilo. Isso é breaking news. Em Húngaro. Boemba, Boemba. Menedec... 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 Van Izukergen aí. Tá ok? Como falando isso aí? Em Húngaro. Menedec... Merece um epeteco, ele falando em Húngaro. Foi assim, então? Vamos lá. Menedec... 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 Van Izukergen aí. Tá ok? Menedec... Aí o embaixador olha no olho mágico e fala... Putz, mas que Budapeste, hein? Budapeste. É que Budapeste. Budapeste. É assim, ó. Menedec... 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 Se pode dormir uns dias na casa do BBB. Olha, que saída, hein? Embaixada, hein? O cara tá baixando em tudo quanto é casa, né? Embaixada. Posso dar uma embaixada aí na casa do BBB? Não precisa. No lugar do Davi do Bin Laden, ele quer ficar na casa do BBB. Vai dormir na cama da Yasmin. Menina, acabei de receber aqui um poema do nosso ouvinte Carlos Augusto Leite. Olha, é um poeteiro? É um poema que ele mandou. Quando a polícia chegar e meu nome gritar, comandado na mão, em casa não vão me encontrar. Porque para a embaixada do Hungria, eu vou me mandar. Olha! Que lindo, meu Deus! Viu que belo poema? O Hungria maravilhoso. Olha, até arrepiou. O Simão chegou a Páscoa, hein? Sim. E tem a definição de ovo de Páscoa, né? A saber. Se ovo de Páscoa simboliza a vida, pelo preço, deve simbolizar a vida do Senhor. Se ovo de Páscoa simboliza a vida do Silvio e o Senhor. Simão, nós estamos em ritmo de festa aqui, porque hoje é o dia da distribuição dos ovos de Páscoa da Band. Tem dois para cada um. Opa! Há dois ovos? Sem trocadilhos. Há dois ovos. Há dois ovos. Um ovo só não dá. Da Copenhagen. É, segundo a Sheila, o coelhinho tirou a mão do bolso, hein, Simão? O gado, ele só come chocolate em barra. Por quê? Porque a Terra é plana. Ah, é verdade. É verdade. Simão, o que é isso aqui? Lançamento de chocolate para Páscoa? É um lançamento de Páscoa de chocomito. Olha! Lançaram para esse ano chocomito. Vamos ouvir? Lançaram para a polícia, vamos. Vamos. Diretamente dos porões do Vivendas da Barra e da filial da Copenhagen mais lucrativa do mundo, está de volta a tradicional rachadinha de Páscoa de chocomito. A maior distribuição de chocolate amargo do Brasil. 100% cacau público. É lajotinha para toda a família. Lajotinha tradicional rolo com laranja, tem sabor bananinha, 89 mil docinhos para a primeira dama. O garoto também. O garoto Renan. Brateiro de uso exclusivo das Forças Armadas. Além do chocolate branco em pó. Não perca a grande desova da Páscoa. A criação total de quem der com a língua de gato nos dentes. Olha! Vai levar chumbinho. Vai levar chumbinho. Tudo com a cobertura do próprio chocomito. Olha! Hum, é uma milícia. Cara, é muito bom e tem um vídeo. É uma milícia. E haja leite condensado. Na hora que fala do garoto aparece a foto do Jair Renan. A gente depois veja. É bom. Vocês não vão se arrepender. Ô, Simão, a gente termina com um mito? Mito não, um meme. Um meme do Macron. Do Macron. Sabe o que o Macron falou para o Lula na Amazônia? Je vous prends a tacacá. Eu vou tomar um tacacá. Eu vou tomar um tacacá. Simão, então bora comprar o nosso ovo e hasta sexta-feira, presidente. Não, sexta-feira não. Não. Sexta-feira vou viajar. Portanto, hasta lunes, presidente. Hasta lunes. Tchau, minha gente. Tchau, beijo. Eu vou tomar um tacacá. É bom um tácá, bebê?